Na quarta edição do PICTEC serão selecionadas 200 pesquisas em várias áreas do conhecimento. Os professores orientadores que tiverem o projeto aprovado recebem bolsa de R$ 800 mensais e podem indicar até quatro estudantes que vão receber R$ 400 por 12 meses. Esse grupo foi contemplado na edição passada. Eles são alunos da Escola Estadual Amélio de Carvalho Baís e foram indicados pela professora Glaucia, de Física. Em outubro, vão entregar o resultado da análise das queimadas na qualidade do ar de Campo Grande. Eu analiso as queimadas na região do Pantanal e no caminho dos IPs próximos aqui e vou anotando os focos, a quantidade e como eles atacam o meio ambiente. Eu vou analisar se em Campo Grande, em boa parte, vai ter o índice de chuva ácida. Eu fiquei responsável pela parte de análise da qualidade do ar, os índices, e a radiação ultravioleta. E o valor da bolsa ajuda? Ajuda, com certeza. Eu uso para o meu cursinho. Muito bem empregado. Sim. Segundo dados da Fundect, que é responsável pelo programa, 62% dos ex-bolsistas entraram em uma universidade e 33% estão no mercado de trabalho. A Raila foi aluna da Escola Amélio de Carvalho Baís. Ela participou da primeira edição do PICTEC em 2021, com o projeto de energias renováveis. Atualmente, ela faz biomedicina e continua desenvolvendo pesquisa na universidade. O projeto te ajudou? Foi incrível. Eu acho muito bom essa abertura que dão para os alunos agora, essa interação que fazem, porque a ciência é muito importante. E quando a gente é entrosado na ciência, isso deixa a gente muito mais perspicaz para algumas coisas. Raila é ex-aluna da professora Glaucia, uma entusiasta do programa na escola. Ela participou de todas as edições e vai participar desta também. Tem sido um desafio, mas muito importante. É importante não só para incentivar futuros cientistas, né? Esse é o grande objetivo do projeto, né? Incentivar que daqui do ensino médio saiam os futuros cientistas. Mas também para auxiliar o aluno em habilidades que ele não aprende dentro da sala de aula. Então a gente tem aqui uma questão, tem um problema, e para encontrar respostas a gente precisa seguir o método científico. E essa habilidade, ela é muito útil em todas as áreas, né? Quando a gente tem um problema e precisa solucionar, seguir o método científico facilita. Muitas vezes é encontrar resposta para esse problema, e assim até na nossa vida. Então por isso que os alunos, o que eles aprendem na iniciação científica, eles levam, independentemente da carreira que eles escolherem, eles vão levar isso para a vida, com certeza.